Por que será que Jesus usava de parábolas para ensinar as pessoas que o seguiam? Fala líder, seja bem-vindo. Hoje é domingo, nós vamos falar então dos comportamentos de Jesus que eu posso adaptar à minha liderança 360. Eu vou mencionar algumas parábolas conhecidas, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos. Por que Jesus usava de parábolas para falar com as pessoas que o seguiam? Justamente para facilitar a linguagem, para facilitar o entendimento das pessoas. Ele usava de situações locais para que as pessoas pudessem se conectar ao que ele fosse falar. Você já pensou em Jesus falando da parábola do filho pródigo? Todo aquele processo, dá-me o que é meu, vou embora, vou lá, frito tudo, vivo comendo lavagem, eu vou me arrepender, eu vou voltar, vou pedir perdão, e aí meu pai vai me receber de braços abertos. Para o entendimento das pessoas, fica fácil para as pessoas visualizarem, imaginar todo aquele cenário, e visualizar as possibilidades de mudança pessoal. Jesus, ele usa de símbolos locais para poder impactar. Como é que eu vou falar pastores de ovelhas falando sobre produção de uva? Então vamos falar da ovelha perdida? Parábola dos talentos. Eu quero pegar um ponto especificamente na parábola dos talentos. Jesus olha para as pessoas contando, né? Ah, te foi dado até que, Senhor, você me deu cinco talentos e eu estou trazendo dez de volta. E aquele que tem um só enterrou o talento. Que aprendizado as pessoas tiravam com isso tudo? Se nos dias de hoje a gente já tira aprendizados de que eu posso pegar o meu único talento, minha única característica e pôr em prática com consistência, com decisão, com foco, eu posso multiplicar os meus talentos. Não importa se eu só tenho um e o outro tem cinco. Com um eu posso multiplicar. E a cada multiplicação eu vou dobrando essa situação toda. Esse era o propósito de Jesus, usar os argumentos locais para o entendimento das pessoas, para que ficasse claro na cabeça delas e elas pudessem, então, adaptar para a vida delas aquilo tudo e elas tirarem aprendizados. Ou seja, as pessoas que ouviam a parábola, por exemplo, do semeador, sabia que tinha que arar a terra, estar fiel ao Senhor, etc. Todas essas coisas. A pessoa que ouvia a parábola do bom samaritano entendia, tem que amar até quem você não conhece. Cuidar de quem você não conhece. E as pessoas iam tirando entendimentos e elas iam elencando quem elas iriam ajudar ali ao seu redor. Júnior, como eu faço para adaptar esse comportamento de Jesus na minha liderança 360? Crie situações, cite exemplos para as pessoas, não compare ninguém. Porque uma coisa interessante é que Jesus não falava assim, olha, eu vou contar uma parábola aqui que vocês não fazem. Não, ele falou assim, a parábola de um viajante de tal lugar para Samaria, e cuidou, tratou, pagou a pensão deles. Vocês não fazem isso, bando de hipócritas. Não, ele não falou isso. Ele simplesmente lançou a parábola para que as pessoas tivessem entendimento, ligado aos acontecimentos da região. Muito bem, eu como um líder 360, eu posso citar exemplos sem me comparar. Eu posso criar cenários. São histórias. E história conecta as pessoas. Como eu faço isso? É simples, eu faço isso à medida que eu conheço o meu colaborador, eu conheço a minha equipe e eu vou trazendo coisas que vão conectar com eles. Histórias para que as pessoas possam ver como ela vai poder entrar em ação. Conte uma história para as pessoas. Lógico, você não vai ficar contando história o tempo inteiro. Você pode fazer uma reunião e abrir uma reunião com a sua equipe contando uma história. Todas as vezes que Jesus falava uma parábola, ele estava reunido com algumas pessoas. Era uma reunião. E você então pode reunir o seu grupo e falar sobre histórias. Você pode ler, busque a leitura, busque aumentar seu vocabulário, busque aumentar sua criatividade. Deixe-se ser aproveitado pelas dádivas do Espírito Santo. E você vai reunir pessoas e falar uma história. Por que fazer assim? Para você criar conexão com as pessoas. Você se colocar em uma posição onde as pessoas vão entender o que você está querendo. As pessoas vão se conectar a você e elas vão perceber a sua real intenção. Jesus, quando juntava as pessoas para falar das parábolas, a real intenção dele era aumentar o entendimento das pessoas. Aumentar a percepção das pessoas. Aumentar a disposição de servir um bem maior, um propósito maior. Líder 360, compartilha comigo o que você pode contar de histórias para as pessoas. Que parábola você contaria? Não da Bíblia, mas que parábola você criaria para contar aos colaboradores que estão na sua equipe? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo ou você pode mandar um e-mail para mim que também está aqui na descrição desse vídeo. Sempre lembrando que as sextas-feiras eu respondo perguntas. Essa semana eu não dei nenhuma chamada. Eu recebi algumas perguntas. E eu estou convidando você a mandar suas dúvidas, perguntas, questionamentos. Se não quiser fazer isso aqui nos comentários desse vídeo, você pode mandar por e-mail para mim. Aqui vai aparecer agora aqui nesse vídeo um número de WhatsApp onde você pode mandar as dúvidas pelo WhatsApp também. É uma via de mão única. Você pode mandar as suas dúvidas e eu vou respondê-las através de vídeos. E se você não quiser que apareça o seu nome, você só coloca embaixo ali. Júnior, eu não quero que apareça meu nome. Muito obrigado mais uma vez. Deixe seu curtir aqui embaixo e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.